Olá, eu sou o Cajron Twills e hoje é dia da Yamaha XSR700. Portanto, assim, eu já andei com ela até aqui, como é óbvio, já fiz o vídeo em inglês, portanto eu já sei algumas coisinhas sobre a moto. Mas vamos começando. O resumo total desta moto, completo desta moto, é muito simples. Se, e sim ela vira cabeças, é muito simples, que é, se a MT-07 é uma gaja boa de vestido com grande cote, mini saia, meias e saltos altos, esta é isso tudo com uma gabardina em cima. Mesma coisa. Continua a ser a gaja boa, mas está de gabardina para não ser tão espampanante, basicamente. Então vamos lá ao front to back, muito rapidamente. Primeira coisa, pneu, tem este perfil à moda antiga, mas a performance é de um pneu moderno, isto está na brochura e foi pedido pela Yamaha, a Pirelli para fazer isso. O resultado deste, uns Pirelli Phantom Sports Comp. Epá, comportam-se como uns pneus modernos, mas tem este look de pneu à antiga. Deixo duplo à frente, é a mesma coisa que a MT-07, ABS, à frente e atrás, disco atrás, radiador, tem esta, não sei se isto é estoque, mas isto deve ser sido extra, na proteção do radiador. Tem este look fantástico, com algumas extrazinhas em relação a MT-07, não me atropelos o calcanhar, muito obrigado, que é esta placazinha, que estava a pôr aqui o número para ficar mesmo, para completar aquele look à antiga, esta proteçãozinha, não me perdo, obrigado, esta proteçãozinha com uma grelhazinha, o depósito é mais plano, tem esta capinha por cima do depósito, este autoaculante é DMJ Paiva, dá para ler daqui para lá, diz aqui XSR, tem um banco muito a giro, assim, naquilo que parece ser veludo, aqui é a pele, e aqui é veludo, e a moto é mais alta, porque reparem bem o tamanho do banco, é enorme, ok? Isto tudo é esponja, é super confortável o banco, depósito do travão de trás, a suspensão está aqui deitada, dá para regulá-la ali, não é? De resto é o MT-07, com o mesmo motor bicilíndrico de 85 cavalos, acho eu, tudo igual das R7, ok? É em tudo, mas R7, com exceção do look. E depois tem os pormenorzinhos, este farol muito giro atrás, que é de LEDs, ok? Espircas não são, este farol redondinho muito giro à frente, que lhe dá o look retro, está muito a porreiro, outros pequenos pormenores, esta chapinha aqui, há pequeninos pormenores, está muito giro, está? Está uma outra muito bonita, ok? Tem um pormenor que eu acho delicioso, que eu vou mostrar agora, que é este, onde é que está aqui a chave? Está aqui. No vídeo em inglês, se não der feito estúpido à procura disto, vamos tirar o banco. Então, o que é que eu acho aqui que é delicioso? Esta corrente está prestada um bocadinho de óleo, não? Tadá! Olha aqui as ferramentas todas! Ou seja, caixa as ferramentas, em vez de ser aquele saco horrível, que um gajo, assim para meter as coisas lá para dentro, e depois aperta, e depois não cabe ali de baixo, quando estão os documentos, e põe outra vez, enfim, não cabe, e aperta, e... Não! Está aqui tudo muito bem guardadinho. Ideia brilhante! Ok? Isto é uma ideia absolutamente brilhante. Outra ideia brilhante é, vocês têm esta moto assim, querem transformar numa bóbar, querem só para um lugar, monopor, ficar curtinho atrás, desaparafusar, 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 e o subquadro sai todo, e ficam com a moto curta. Depois é arranjar um banco mais curto, espeta-se e está modificada. Isto sai, e pede mesmo, é desapertar isto, e pede mesmo meter aqui. E estes parafusos não devem encaixar com estes, parece próximos, mas não devem encaixar, nem com estes, nem com estes. Epá, mas perto do centro, para meter aqui uma placazinha, epá, a transformação é fácil, ao invés de andar aqui a cortar o quadro, desmonta-se o quadro, e depois quando um gajo estiver farto, ter o monoposto, é fácil. Metes aqui o quadro de novo e aperta-se novo. Pá, que ideia brilhante. É uma excelente ideia, é mesmo assim que devia ser. Pá, pequenos pormenores, eles fizeram isto com cabeça, não foi uma moto assim metida, epá, olha, vamos só despejar, porque a MT-07 está a vender muito, inventem uma porcaria qualquer. Não, isto foi bem pensado, foi pensado. Pormenor engraçado, que eu gosto nestes pneus, tem este perfil, chuva, chuva, mas aqui tem um bloco, basicamente é um bloco de selic, meio no fim. E este bocadinho do fim do pneu, com as luvas não se nota, mas com a mão, nota-se que isto parece quase uma borracha de, é mole, como uma borracha de tipo de escola. É muito amolinho na ponta. Os pneus são bons, os pneus são muito bons, funcionam muito e assim bem, mas agora já sei, porque já andei com ela. Portanto, vamos andar com ela e vamos experimentar. Vamos vos mostrar como ela é. O chato de fazer dois vídeos é que um deles nunca vai ser o First Ride, já é com alguma experiência na moto. Os instrumentos. Está na reserva, porque eu recebia literalmente sem combustível, fiquei sem combustível mesmo antes de chegar à bomba, portanto os últimos metros foi mesmo deslizar. Meti 5 litros e já fiz para aí uns 30 quilómetros. Devo conseguir fazer mais uns 40, porque no motor do bordo temos litros ou 100, a média 5.9, temperatura, temperatura do ar, bullshet, não estou nada a 39 graus, se tiver um motor que está aí ao pé do motor, as horas também não estão corretas, porque é tarde, não são 10 e 24, e tem 81 quilómetros, tal. Portanto isto foi um 20 quilómetros, quer dizer que eu tenho que ir para baixo. Eu ouço um, ah, um bicilíndrico, é uma dúvida. E pronto, vamos embora? Vamos pôr a média. Ligar é como na 07, que é assim, e faz logo este barulhinho delicioso. Ah, os travões são ajustáveis, a manete, os travões são ajustáveis, que é ótima, adoro os travões desta moto, são muito fáceis de usar, os instrumentos são muito fáceis de ler, e são muito retro, são redondinhos, mas são digitais. Depois temos aqui os botões, o botão da cozinha é uma coisa deliciosa, que é uma bolinha, é mesmo um botão. É o da MT-07, claro, isto por dentro é tudo mesmo MT-07, ok? Tem estes pequenos pernores, os espelhos funcionam excelentemente bem, funcionam mesmo muito bem, temos espelhos, não é assim, umas coisas decorativas, ok? E o que eu aprecio especialmente nesta moto, é que pronto, fizeram uma moto retro, com aspecto retro, mas a moto em si, continua a ser uma boa moto, porque convenhamos, a MT-07 é uma boa moto, ok? Há muita gente que brinca com as MT-07, que são as motas de iniciados, e os putos todos gostam, querem uma, blá blá blá, pá, é uma boa moto, ponto, por baixo é uma boa moto. Tem os 80, os 185 cavalos, tem uma tumulada de binário, o que faz com que sejam motas de tropeamento divertido e juvial, e esta, é a versão mais, fata e gravata, dessa. É menos, tem um aspecto menos juvial, mas por baixo está lá, a loucura, a adrenalina está cá por baixo, na mesma. Mas não, isso não desapareceu. Meu, pá, para andares a esse ritmo, vens de bicicleta, caralho. A sério. E apesar de, ter ganho alguns centímetros, que é o banco, basicamente, a performance não piorou em nada, eu até diria que até ficou melhor. Não sei bem porquê, mas eu, parece que estou mais à vontade nesta, do que na MT-07. Pá, também pode ser de experiência extra. Mas estou mesmo muito à vontade nesta moto. E curva fenomenalmente bem. E é estável em curva. Ó, op. Eu não sei bem porquê, tenho a sensação que vou ter que meter mais um ou dois litros no fim. Lembra, esta é uma moto com 100km, portanto gasta mais do que uma, mas já há algum tempo. Em termos de consumos, é a mesma coisa que a MT-07. Eu vou repetir isto muitas vezes, para ver se, se ninguém me faz a pergunta a comparar isto com a MT-07. Em termos de consumos, vai ser a mesma coisa. O momento está alto, porque pronto, a moto nova, mesmo novinha, novinha, com 40km, quando eu paguei nela, tenho a dar uma escafia do caraças, lamento. Bem, escafia do caraças, mais ou menos, porque realmente sou muito amancinho, comparado com aquilo que eu já vi. Mas, pá, 6 ou 100 é um bocado alto, por enquanto, mas, estou a exagerar, pessoal, carrega muito o acelerador, nestas brincadeiras. Também, estou quase tudo a subir até aqui em cima. Agora deve baixar bastante. Mas o consumo total, genérico, nela, depois da revisão, da primeira de 2000, deve andar à volta dos, apá, 4 e meio, é aquilo que faz MT-07, que é cerca de 4 e meio. 4, 4 e meio, 5 para quem aperta muito, e 5 e meio para os maníacos da estrada, é que vão para todo lado, só com uma roda no chão de cada vez. No meu caso, seria para aí 4 e meio, porque não... Toda a gente gosta de brincar de vez em quando, mas eu não gosto de estar a brincar, sempre. Os test drivers, obviamente, são para brincar. Ninguém quer um test driver, uma cidade aborrecida. Por falar em cidade, esta menina funciona muitíssimo bem em cidade, porque o banco é super confortável, a suspensão está ligeiramente, é relativamente rígida, sente-se, ela os saltinhos por cima das coisas, ok? Sentem-se os solavancos. Mas não aleja, porque o banco é tão grosso e fofo, ok? Esta podia ter sido perigosa, esta frase, mas o banco é tão grossinho e tão fofinho, que não há problema nenhum com os solavancos. pá, não sente-se os solavancos, mas não há stress. Por muito mal que o piso seja, eu já andei em piso bastante mal com esta, na boa, é que não há stress nenhum. E isso tem vantagem do quê? Como a suspensão pode ficar um bocadinho mais rija, ela tem um comportamento em curva excelente. Esta é daquelas que um gajo, é pá, quero brincar, de vez em quando vou pôr a suspensão mais rija. E não se perde muito o conforto, porque o banco, o banco trata de muito, muito desse conforto. É fofinho, mas não é demasiado. Por exemplo, aqui o 8 é um banco super fofinho, a ponto de nos deixar o rabo dormente ao fim de meia hora, aqui é a Super Light. Esta não, é fofinho, mas ainda é firme. Mas é que quando há os solavancos, a gente afunda um bocadinho o banco, e não há estresse. E como continua a ser, o meu MT-07 ainda continua a ter aceleração suficiente para um gajo pensar que vai aqui ir para trás se acelerar a fundo. Ok? Incluindo, peraí, incluindo fazer cavalinhos em segunda se acelerar a fundo muito violentamente, sim, ela saca um cavalo em segunda assim. E sim, se um gajo estiver a fazer uma curva, já com uma rotação valente, e lhe der gajo na saída da curva, ela vai levantar a roda na saída da curva. E isto tudo numa moto com este aspecto, que ainda é melhor. Estou a imaginar levar uma coisa destas para um track day. Um gajo chega a um track day com isto, só porque olhamos que arraio! E depois tratamos de dar o cabo de 3 ou 4 gajos que pensam que as suas R's são muito boas. Opa, muito bom! Vamos cimentar aqui a fundo, um de segunda. Estão a ver? E depois vira assim! Excelente! Ainda há um dia que eu vou dizer, estão a ver? E depois vira assim, catrapum! Mas hoje não foi esse dia! Mas pronto, epá, e depois é muito estável a virar! Mesmo em cima destes lavancos todos! E mau asfalto, e... Tudo e mais alguma coisa, é que se sente, mas não... Mas não há stress! Uiii! E... Travões! Como podem ver, os travões são ótimos, até à velocidade daquela carrinha, e depois olhei para o espelho, a ver se podia travar o resto, e podia, então, travei o resto! Mas ainda travava mais! Olá! Os travões são bons, funcionam muito bem! O motor é excelente! Isto supostamente é uma 700 para... como aquela que passou ali, supostamente uma 700 para iniciares, mas não é, ok? Isto, como primeira moto, primeiríssima moto, tal como a MT-07, funciona, claro que funciona, um gajo até pode começar numa CZR 1400, é o ideal! Ah, não! Gajo os 18 anos, meter-se em cima de uma coisa destas, pá, pode vir a ser doloroso! Limitada já não, claro, com a carta A2 é um monstro diferente, epá, mas mesmo assim, um gajo sem carga está deslimitada, e a primeira moto é que compromete-se, mas destas não me parece que seja lá muito boa ideia, pela tal coisa, um gajo vai em segunda, assusta-se, faz isto, e ela levanta o nariz, que agora só não levantou porque eu me pendurei para a frente, porque se eu tivesse sentado normal, tinha levantado o nariz na boa! E pronto, este pavimento, assim entre aspas, porque isto é basicamente estúpido, eu percebo a ideia disto, a ideia é tentar fazer as pessoas abrandarem, mas a única coisa que consegue fazer é, fazer com que seja um pesadelo para motociclistas, e fazer um barulho desgraçado para quem cá viver, por escolher. Ah, estes gajos outra vez, isto no último, no último dia, quando estive a fazer os, pá, no fim de semana passado, estavam estes gajos, estes alemães, aqui a fazer as, um tour, com os Porsche, portanto, estes devem ser todos jornalistas alemães, fazer um Porsche tour, ou a minha, estão a ver, sem problema nenhum, pá, e isto é um muito, muito solavanco, atenção, e eu vou aos solavancos, porque a moto vai aos saltinhos, mas em termos do banco, nada, completamente confortável, não houve ais, não houve uís, não houve nada, das mais confortáveis com que eu já passei ali, mais do que isto, só mesmo, super tanaré, pá, essas grandes aventuras, é que ali, na boa também, esta, tem esse conforto, esse nível de conforto, tem piso degradado, for real, sério, e depois, chegamos a uma curva mais apertada, e andamos assim a brincar, e dava um mini cavalinho, que eu senti a roda a subir, problema, quando ela a derrotava um bocadinho torta, não foi boa ideia, não, tenho que praticar mais, antes de começar a fazer esta brincadeira, nestas motos, praticando a minha primeiro, sabe que em terceira ela consegue, que lhe anda um bocadinho para trás, e terceira, não, em terceira, oi, oi, sim, sim, em terceira, levantou a roda ligeiramente, portanto, em terceira, com um bocado de gás, acelerar gás, ela saca cavalos em terceira, na boa, é uma MT-07, ok, epá, e eu só não saco cavalos, porque eu não sei sacar cavalos, mas eu tenho, já aprendi, eu estou a praticar lentamente na minha, na XJ6, até quando estiver à vontade na minha, então posso experimentar noutras motos, mas não vou fazer isso com uma moto a test drive, porque se eu caio vai ser doloroso, não é? portanto, não, nisso não vão ver, e se tem outros canais que fazem isso, o MFP Matias, ou a MPF Matias, esse gás vai a fazer cavalos para todo lado, esse gás provavelmente conseguiu sacar um cavalo, uma QA Super Light, mas olha, fica aí o desafio, se veres isto, quero te ver a fazer um cavalo, uma QA Super Light, mas pronto, à parte disso, em termos de curvas, e fiz duas curvas muito lentinhas, fiz isto com um bocadinho mais de snica, como podem ver, funciona tão bem ou melhor que uma MT-07, super estável, ágil a entrar e depois fica, vira-se e fica, apesar destes pneus que têm um aspecto dos anos 70, pá, tem toda a performance moderna, realmente é verdade, eles não brincam, não brincaram em serviço, a Pirela não brinca em serviço, e há que erem um pneu com um look antigo, mas performance moderna, já, na boa, está aqui, divertam-se. Hã? Hã? Oh pá, isto é tão bom de virar, a sério, é muito, muito difícil de virar. Portanto, aí está o meu verdicto desta moto, que é, depois de andar mais, a mesma coisa que disse no inglês, que é, isto é uma excelente moto para tudo, ou seja, é muito, é como a NC-700 faz, que é, faz tudo bem, não existe nada que não faça mal, esta é a mesma coisa, a única exceção, é que, obviamente não é uma moto aventura, em relação a NC-700, não é? Não é comparável, porque não é a mesma coisa, isto é uma moto para ser mais divertida, e para retro, mas, se quiserem uma moto para andar na cidade, pá, para ir para o trabalho na cidade, perfeita, se quiserem uma moto para ir para Lisboa, para a cidade, tipo, autoestrada, e depois, entre os carros, e depois passear na cidade, funciona perfeitamente, claro, na autoestrada é um bocadinho pior, mas pronto, vento, não é? Mas, pá, é uma boa, uma boa moto para ir para o trabalho, todos os dias, é uma boa moto para andar por Lisboa, ou pelo Porto, ou pelas cidades grandes, porque, pá, realmente, suspensão e o banco fazem maravilhas, de piso degradado, tem binário o suficiente para ultrapassar os carros instantaneamente, onde a gente quiser, quando a gente quiser, até se calhar um pouco demais, porque o gajo exagera, e lá vai a roda para cima, e depois, oh meu Deus, oh meu Deus, como é que eu travo isto, e ai, árvore, tem essa pequenita desvantagem, eu vou só travar aqui rapidamente, e até faz éguas, que foi o que aconteceu agora, ok? E eu deixei aqui ir abaixo, como um grande nube, portanto, travões são bons suficientes, até para ela fazer éguas, apesar do ABS, travões ótimos, motor ótimo, um look fantástico, eu gosto muito do look, eu não gosto de motos retro, mas esta é bastante bonita, quem gosta de motos retro, isto vai ser fantástico, ok? E depois a virar, dá para fazer isto, na boa! É a tal coisa, compra-se uma moto retro, e tem-se uma MT-07, ai, eu não quero uma MT-07, é demasiado, tem um aspecto demasiado de puto, epá, fogo eu já tenho 40 anos, já não estou para estar a comprar uma moto de puto, tchan tchan! Aí está, opá, muito fixe, eu adorei a MT-07, ok? Eu só não comprei uma MT-07, porque não vi uma carnada, e eu não gosto de motos naked, pá, não gosto do look, não é para mim, e pôr uma top case, uma parte de trás de uma MT-07, e a fazer a moto ficar feia, também não dava para isso, portanto não, a XJ-6 foi a minha escolhida, pelas mesmíssimas razões, mas se houvesse uma MT-07 carnada, provavelmente era para aí que eu ia, se estão a pensar que se vale a pena comprar esta moto, vale, não sei o preço, não sei mesmo o preço, há de ter estado no ecrã de algures lá para trás, se calhar está agora, não faço ideia do preço, epá, mas considerando que a MT-07 era o quê? 6.000€, esta sendo uma moto nova, e pá, as marcas grandes gostam de fazer estas brincadeiras, é uma moto especial de look retro, toma lá umas 1.000€ em cima, eu diria que é para aí 7.000, ah não, pera, porque a MT-07 ABS são 6.500, portanto esta deve ser para aí 7.000, ou perto disso, epá, mas sim, vale a pena, vale a pena, se querem uma moto com look retro, porque é o que gostam, epá, melhor que isto é difícil, a SR-400 ainda é mais retro, é, mas é uma moto muito fraquinha, lenta, é mais para modificar, para fazer outras coisas engraçadas, essa é mesmo, mesmo retro, é a fotocópia da anterior, a XVR-950, também da Yama, também é uma opção, mas é uma moto maior e com um look muito retro, e com uma performance mais mediana, aliás, esta em termos de performance é melhor que a XVR-950, só que a XVR-950, é diferente, é mesmo a Chopper, isto é, uma, sei lá, Cafe Racer, portanto, são diferentes, mas com o look retro, pá, tem essas três, a Honda, a Honda tem alguma coisa com o look retro? Não, nem por isso, assim que me lembro, de repente, ah, sim, tem a CB-1100, e a CB-1100, também é muito parecida com isto, em termos de performance pura, também é diferente, também é um estilo de moto um pouco diferente, é uma 1100, mais pesada, 4 cilindros em vez de 2, etc, etc, mas se quer uma moto com look retro, tem estas opções, esta é mais barata, efetivamente, e em termos de performance, é capaz de ser das melhores, talvez, muito a par com a, com a CB-1100, talvez, not sure, talvez um bocadinho melhor, estão muito a par as duas, mas é muito mais barata, portanto, sim, parece-me ser uma excelente compra, e eu prevejo que isto se vá vender muitíssimo bem, porque realmente, há quem não goste do look da MT-07, epá, mas esta tem um, é diferente, tem um look bem diferente, e depois, a performance é a mesma, que digamos, que é fantástica, todos os detratores da MT-07, eu conheço alguns, dizem que é uma moto de putos, e que não anda nada, epá, experimentem uma, depois digam que não anda nada, é verdade que a Yama fez uma batota, peraí, vamos fazer aqui uma coisa rápida, grava, lá vou eu gastar, a pouca gasolina que tenho, vou fazer aqui uns zero aos muitos, se bem que eu devia ter feito isto lá atrás, portanto sim, se calhar vou dar aqui a volta, e vou fazer isto lá atrás, fazer assim, dou aqui a volta, faço ali no, assim que a estrada fica plana, fazer uns zero aos muitos, e ver quanto é que ela dá, se bem que no vídeo inglês tem muitas, muitas dessas coisas, portanto se calhar conseguem fazer isso melhor, eu dou a volta na rotunda, que é mais seguro estar aqui a fazer a inversão de marcha, mas não ela anda muito bem, é assim, é verdade que a Yama fez batota, porque a primeira vai até aos 80, a segunda vai até aos 110, e a terceira vai até para aí aos 140, ou seja, as três primeiras mudanças são muito curtas, para esta potência e binário são bastante curtas, mas isso não é má, não é má, porque realmente dá esta aceleração brutal nas três primeiras mudanças, parece um pequeno foguete, quarta, quinta e sexta, já tem uma relação relativamente normal, a sexta parece ser um overdrive, que eu tentei fazer uma velocidade máxima em quinta, e cheguei aos 190 em quinta, portanto a sexta é capaz de sair mesmo para a poupança, portanto é perfeitamente normal, e isso funciona bastante bem, e gosto muito do escalonamento da caixa desta moto, por causa disso, dá para acelerações absurdas, vocês já vão ver, que é que eu chamo de acelerações absurdas, aliás é difícil arrancar isso sem fazer cavalo, e eu tenho que deixar aquele gajo estirinho, não, não tem não, porque eu posso ultrapassá-lo, então vamos lá ver quanto é que isto dá, do zero aos muitos, e lá foi um cavalo, mesmo comigo inclinado tudo para a frente, bem, já vamos a 140, não está mal, muito obrigado, e já chega, 170 assim num instantinho, e já chega por causa desta intersecção aqui, como podem ver, ah não anda nada, bullshit, anda sim senhora, pronto, não tem a velocidade máxima, de uma ERR que dá 300, não, dá 190, epá, mas porra, chegamos aos 170, assim num instantinho, qual é que, qual é que é o objetivo de andar a 300, é giro, é, mas precisam, não, então porra, se isto chega aos 140, este ritmo todo, para que é que querem mais? Para se enfiarem contra uma árvore 200, para terem certeza, quando se vão espetar contra uma árvore, vai ser mesmo a 200, não, olha, esta se calhar chegou a mais depressa, e depois para a cidade, ah, quero ultrapassar esta, tem a desvantagem, é que um gajo faz isto, e a frente fica logo muito, ah, porque ela levanta a frente, esta está mesmo naquele limite, em que começa a precisar, hum, se precisava de um controle de interação, para evitar o cavalinho, porque às vezes é chato, está mesmo nesse limite, um bocadinho mais de potência precisava, MT-09, por exemplo, é bom que tenham o controle de interação, porque aquele gajo roda punha e saca a cavalo, se não está à espera, corre mal, para quem estiver à espera, ou estiver habituado, está a saber, o que é que esta mulher está a fazer andar aos S's? Isso é o que é que eu te digo, olha, boa noite, adeus, bye bye, kiss kiss, foi bom, pronto, eu vou ver se o João está lá, eu vou-vos mostrar onde é que é a oficina da MJ Paiva, e faço lá o, os pensamentos finais, se por acaso está muito grande, vou ter que cortar muita coisa, esse já é habitual, piscas jovem, piscas, não tens piscas, hum, uma moto retro toda inclinada, e na boa, é que nem sequer estava, concentrado, estava só a virar, e ela vira bem, é pá, muito, muito boa moto, muito mesmo, para MJ Paiva, aquilo é a antiga rotunda da luta, para quem não sabe, ok, agora um chinês, e na rotunda da luta vão, como se fossem para Manic, e está ali o elefante azul, e a seguir o elefante azul lá à esquerda, é simples, fica a chegar, ok, não é onde vão comprar esta, aquilo é a oficina, o stand é lá embaixo em Cascaira, mais, na marginal, deixa cá ver, é, está ali a modificar, e é no mesmo local, que é a modificar, quando quiserem vir para a oficina, ou quando tiverem problemas na moto, aqui, chegam aqui, elefante azul, é logo a seguir, eu não costumo entrar na primeira, costumo entrar na segunda, porque depois temos que virar ali, e cá estamos, e cá estamos, cá estamos, só ver se ele já cá está, porque se ele já estiver aqui, eu pego já na minha, vamos já embora, ok, então, portanto, isto é a XJR700, vou só mostrar como ela é fácil de manobrar, areia e tudo, vamos fazer uns 8, e já não faço 8 agora a tempo, para um lado, agora para o outro, nem sequer estou a virar no máximo, é uma moto muito, muito fácil de manobrar, mesmo, estão a rar? ou seja, além disto tudo, ainda por cima, é uma boa moto, está para andar no meio do trânsito em Lisboa, porque funciona bem, vou parar lá, aqui ao lado da minha, só para fazer o último walk around, olá Luísa, tudo bem? porque é que eu tenho a sensação, que nem sequer te levaram para o lado nenhum? porque tu estás parada, mais ou menos como eu deixei parada, que bizarro, ok, pronto, whatever, aqui está, epá, eu não tenho nada de mal a apontar a esta moto, a única coisa é que, epá, eu não gosto de motos old school, não gosto do aspecto, ok, não é para mim, mas esta é bonita, apesar disso, epá, não é a minha cena, mas realmente é uma moto muito bonita, e assim ao solo, reparem como, os pormenores do brilho onde está, etc, etc, epá, está, está muito, muito bem conseguida, esta moto mesmo, muitíssimo bem conseguida, por não é engraçado, são daquelas motos em que não se metem, já não na frente, porque a luz amarela à frente fica muita gira, por causa do look retro, não é? Só há coisas boas a dizer nesta moto, pneu atrás é um 180, à frente é um 120, tal como uma MT-07, de novo, isto é uma MT-07 por baixo, ok, em tudo é uma MT-07, só e umas brincadeirinhas que eles fizeram, para fazê-la ficar mais retro looking, epá, gosto muito, gostei muito, muito, não, estava à espera de gostar, não estava à espera de gostar tanto dela, portanto, a Luísa está um bocado para o cagado, mas, quem anda a chuva molha-se, não é? E aqui estão as duas meninas, e portanto é tudo, fui! Tchau, 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 tchau,